Eu posso pensar em planejar em médio e longo prazo as minhas finanças. Bora lá, pessoal? Então vamos lá. Mais uma aula de educação financeira. Vamos lá. O povo da ensino médio, vamos lá. Vamos pensar em planilha agora. Bem, nossa aula 10, ela tem o tema orçamento anual. Um pouco nível mais complicado. Bora? Então tá. Aqui nós temos três conceitos. Cálculo, problemas e a proposta da atividade, igualzinha as demais. Tá bom? Vamos lá. Função desse orçamento anual é fazer um projeto a longo prazo. O que eu quero comprar? Vou ter que reservar um dinheiro de poupança razoável. Então, com o objetivo de adquirir alguma coisa. Beleza? Isso faz que a gente se transforme em um investidor. Esse é o objetivo. Bom, aqui tem um planejamento, uma planilha anual simples, que eu coloquei Osvaldo, salário de 1.800, ó, um assalariado. Manutenção da casa 200, alimentação 600, lazer e aluguel 300. Vocês dão uma olhadinha que eu vou mexer no lazer, tá bom? Porque estourou um pouquinho a conta com base na minha visão de poupança. Bora lá, então? Então, vamos lá. Tá aqui minha planilha. Eu fiz a planilha, ó, coloquei colorido aqui a planilha, até com base na outra aula. O único detalhezinho aqui, por exemplo, é que não dá pra mim fazer o somatório, porque só tem uma coluna. Então, eu ponho o igual e clico aqui no 1.800 e dou um Enter. Pronto. A manutenção, eu somei tudo o mundo e daí faço o quê? Seleciono tudo, somatório, ponto e dou um Enter. Tá, a receita. Vamos lembrando aqui como é que a gente faz esse esquema aqui, né? Receita, eu clico igual e clico na receita, no total da receita. Enter. Na despesa, eu clico igual e no total da despesa. Como é que eu faço o meu saldo? O meu saldo é quanto eu tenho, que é a minha receita, menos a minha despesa. Tá aí. Quem é a minha poupança? A poupança, ela foi feita assim. Aqui o lazer tinha sido 200, ó. Tá bom? Mas quando eu olho, sobrou 500. Só que a poupança, vamos dar uma olhada aqui na poupança, eu tenho que fazer igual a 30% da minha receita. Então, eu clico o total, vezes 30%, opa, 30% da minha receita. E dá 540, eu tenho 500. Então, eu vou tirar um pouquinho do lazer aqui. Vou tirar 50, vai ficar 150. Vou colocar 150. E agora, sobrou 10 reais em mãos. Então, eu coloco aqui esse saldo. De onde que é esse saldo em mãos? Saldo de mãos. Eu vou colocar igual ao saldo que eu tenho de dinheiro, 550, menos a minha poupança. Então, sobra quanto em mãos? 10. E aí, o que eu fiz? Eu tenho que fazer até de zero. Então, eu clico aqui e vou colocar aqui duplicar, tá bom? E aí, eu vou escrever janeiro, renomear. Vou colocar fevereiro, março, abril, vamos embora. Tá bom? Eu vou excluir, porque eu já tinha feito todas elas. Eu fiz todos os meses aqui de março a dezembro. Ele vai aumentar um pouquinho. Isso. Dezembro. Ele aparece aqui também, ó. Olha que legalzinho. De janeiro a dezembro. Tá bom? Bem, e aí? A dificuldade maior, esse aqui, é isso aqui. Vamos pegar janeiro. Vamos pegar janeiro. Eu vou colocar janeiro. Então, tá. Fevereiro é a mesma coisa. A única coisa que eu vou ter que fazer o quê no meu saldo, na minha poupança? Tá? O saldo da minha poupança, pra construir a minha poupança de fevereiro, eu vou fazer aqui. Deixa eu só duplicar aqui, ó. Pra... Isso. Então, eu vou fazer assim, só pra não mexer aqui. Isso. É isso. Vou colocar isso aqui. Seleciono tudo. Control. E vou colocar aqui. Depois eu apago. Tá? Como é que eu faço pra fazer o saldo da minha poupança? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu tenho janeiro, que é 540. Fevereiro, vai dar 540 também. E vai sobrar 10 reais em mãos. Então, eu faço assim. Clico igual. Vou lá em janeiro. Tá? E vejo aqui. E eu vou lá em janeiro. Clico aqui na poupança, ó. Vou copiar isso aqui de cima, ó. Clico aqui em cima. Clico com o control C. E vou em fevereiro. E na poupança de... Vou na poupança de... No saldo da poupança. E vou lá em control V. Certo? Aí, clico mais lá em cima. Bem lá em cima. Mais. Onde que eu tô com o mouse aqui. Mais o saldo de fevereiro. Total 1080. Saldo em mãos. Eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Eu gostaria de ter feito só clicar, mas trava um pouquinho no nosso aplicativo, né? Então, vamos usar o que a gente tem aqui, ó. Isso. Eu vou só mudar a cor aqui pra ficar escuro. Isso. Colocar 14. Isso. 1080. Saldo em mãos. Eu vou fazer isso igual. Pego o janeiro. É o meu saldo em mãos. Ó. Copio isso aqui. Copiei lá em cima. O control C. O control C. Eu vou jogar aqui. E vou jogar bem aqui em cima. Isso. Aí, clicou lá em cima. Mais. O mês de fevereiro. Nós estamos no mês de fevereiro aqui agora, né? Então, pronto. Dá isso. Bem. Eu vou escolher aqui. Porque. Essas planilhas já estão prontas. Então, vai acontecer assim, ó. Fevereiro. Março. Eles vão aumentando os valores. Tá bom? Pode ver que eles estão aumentando o valor, ó. Veja. Estão aumentando aqui e aqui. Tá? E é isso que eu quero que você faça. Tá bom? Os valores aqui, claro. Como eu tenho o copio, eu vou ter que alterar esses valores, ó. Mês de abril, 2.600. 2.000. Mês de maio, 2.700. Agora, de junho, eu vou ter que apagar isso aqui. Apagar isso aqui. E aí, eu vou pegar maio, maio até. Então, eu clico aqui. Em junho, eu ponho... Eu vou colocar aqui, né? Eu vou lá. Isso. Eu clico aqui. Copio isso aqui. Vou colocar lá em junho. Poxa. Mais o mês de agora, que é 540. Dá 3.240. Tá? Meio, maio... Isso. 3.240. Igual. Saldo em mãos. Eu vou em maio. Correto. Maio. Quanto que eu tenho... Quanto que eu tenho em mãos? Vamos ver em junho. Vamos colocar só um pouquinho. Vou colocar aqui pra fora. Saldo em mãos. Só um pouquinho. Agora, eu vou pegar em junho. Eu tenho maio e cinquentão. O junho, então, eu vou colocar o mês de maio. Ctrl-C. Jogo aqui, Ctrl-V. Mais o mês agora nosso de junho, que deu 60. E assim eu vou fazendo até o final do ano. Tá? Bem. Esse é o trabalho de vocês. Ok? Tá bom? Boa sorte pra vocês, cara. É esse o trabalho que vocês vão ter que fazer até dezembro. E vão ter que fechar. No caso, são 12 meses. Tem que fechar 120. E a poupança que vai alterar. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu. Divertam-se. Vocês vão apanhar bastante sobre isso aí. Mas essa atividade aí, a gente vai dar um tempinho maior pra vocês fazerem.